Bandidos invadiram uma loja em Uberlândia nessa madrugada e levaram um cofre com dinheiro e cheques. Uma cena que preocupou não só o dono da empresa, como também a polícia, devido a forma em que eles agiram em uma avenida de grande fluxo de carros e de pessoas. Nossa reportagem veio até o local onde tudo aconteceu. Foi aqui, na avenida Afonso Pena, cruzamento com a rua Espírito Santo, onde três bandidos, utilizando um Fiat Uno, pararam naquele ponto, vieram até que nesta calçada, e aqui tiveram acesso a Marquise, onde quebraram a parede e tiveram acesso ao interior do comércio, levando o cofre da empresa. Inclusive tinha cheques e dinheiro dentro desse cofre. O crime foi muito bem calculado pelos suspeitos, e a polícia não descarta a hipótese de ser uma pessoa conhecida do comerciante, para saber o local certo de quebrar a parede e sair em cima do cofre. Do cofre até a dependência, até a parte de baixo da loja, essas pessoas não desceram. Então eles foram exclusivamente, ou vieram exclusivamente, com o intuito de levar o cofre.